Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como a ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer Eu acho tão bonito isso de ser administrado, baby A beleza é mesmo tão fugaz Não a ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá E se vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Carverá só a me esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como a ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então O que eu ganho, o que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso de ser administrado, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como a ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer O que eu ganho, o que eu ganho, o que eu ganho E não tem a menor é mesmo A beleza é mesmo